Vou programar o ritmo aqui mais procurado aqui pra quem faz voz e violão, é o Canidé. Me mandaram aqui, vou programar ele agora. Lá, cá. Quando eu vou programar, eu escuto a música e boto um coubel, né, que é pra mim identificar mais rápido, a velocidade. Pronto, vou gravar aqui um coubel aqui. Vamos ver se tá batendo. 110 mais ou menos, a velocidade. Bom, agora vamos fazer o ritmo, né? Quem gosta de apanhar ela, viu? Pronto, agora vamos tirar o coubel, né? Já tá incomodando. Isso. Vamos lá. Tá o Canidé de novo. Onde a máquina me leva não há nada, horizontes e fronteiras são iguais. Qualquer um que leva a vida nessa estrada, só precisa de uma sombra pra chegar. A saudade vai batendo e o coração dispara. Mas de repente a velocidade chora. Não vejo a hora de voltar pra casa. A luz do teu olhar no fim do túnel e no espelho a minha solidão. O céu da ilusão que não se acaba. A música do vento que não para. Será que a luz do meu destino vai te encontrar? A música do vento que não para. A música do vento que não é para. Tchau, tchau.